E é o outro, veio do MBR, caro, e vamo de rau de faca na tela, MBR contra Time2FaceU, e aqui eu já quero ganhar o faca, cara, eu já quero ganhar o faca, e vamo, e vamo, vamo, pra cima deles, vai, 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 tinga, liga, tinga, liga, fica a faca rolando, é que eu pra lá, que eu pra cá, e já ganhamos o faca. Comemora, brasileirinho, tem como ganhar o teu faca aqui, velho, já pode considerar um a zero, não pode, não sei, né, vamo escolher o que, guys, CT ou TR, CT ou TR na inferno? É TR, né, mano, começa TR, né, na inferno começa TR, né, CT, CT, é TR, é TR, é CT, é CT, é CT, é CT, é CT, é CT, e meus amigos, a partida está live, MBR contra Time2FaceU, a MBR tá vindo aí com sua nova line-up, que é nada mais nada menos do que Bolts Exit Turtle, o Rude PRNZ, a MBR é Made in Brasil, meus amigos. E é bala na cara, duas kills pro PRN, uma pro Turtle, mais uma aí pro Boltalha, e outra também, um a zero pro MBR, meus amigos. Não deu nem pra falar aí a line-up do Time2FaceU que vem com o código de ativação do Windows, com o ASL, com o RIP, com o CHI e com o CORE. É Brasil contra Europeuzinho, é MBR em campo e já tá um a zero, velho. Um a zero aí pro time da MBR, já começamos aqui com o pé direito no mapinha da inferno e o kit do Boltalha, como é que tá, hein, mano? Que beleza, hein, Boltalha? É aqui, meu amigo, é jogando já, fazendo o Edge da ProSkins, né, velho? Que beleza, mano. Tá, o negócio tá sério, velho, o negócio tá sério aí, ó. E vamos, ó, e vamos. Já chegou aí a torcida organizada do BRNZAM falando que aqui tem um bando de louco, louco por ti, BRNZAM. Pra aqueles que acham que é pouco, eu grito por ti, BRNZAM, e a torcida tá animada, velho. Já tem que ir rolando o campeonamento, tá perdidaço aqui, mas o Woody vai deitando dois, né, MP Fornas? Tá sozinho o CORE, e o CORE já se foi. 2x0 pro MBR, o começo bom aqui no mapa da inferno daqui a pouquinho. Cara, vai ser... Eu não vou falar aquele placar, né, porque quando a gente fala aquele placar, a gente zica. Mas, velho, eu tô com energia positiva aqui, hein, mano? Tô sentindo energia positiva emanando de dentro do servidor e também do chat. Já tem pausada? Que isso, cara? Pausada no terceiro round, velho? Isso aqui é novidade, hein, mano? Pausada no terceiro round é novidade pra mim. Não sei de quem que foi. Será que caiu alguém? Será que... O que que aconteceu aqui, velho? Ó, os pings tão ok, né, ó. Pingzinho da MBR tá safe. 21, 27, 24. O Turtle tá com um ping muito maior do que os caras, né? Tipo, ah, 27 é muito maior do que 21. Se eles tão no mesmo lugar, é diferente. Sei lá, é esquisito. Tem que trocar o cabo aí do Turtle, velho. Mas vamos, velho. Vamos aí, mano. Quem é o in-game leader da MBR é o Woody, né, guys? É o Woody. O Woody veio da Bravos aí como um grande capitão do CS brasileiro agora pra chegar na MBR. Terceiro round já na tela é armado. E do time da Time to Face tem cinco AKs. E a gente não deu um tiro. Os caras já perderam metade da vida, cara. Olha isso, hein? O Hippie e o X ali estão tudo meados. Já caiu o primeiro na mão do Boltz. Olha, meu amigo, que merinha do Boltz pra levar o segundo. Conseguiu uma killzinha aí. O Katar... Katar foda-se. Não sei, velho. Não dá pra ler o nick deles, mano. Não dá pra ler o nick do cara, velho. Eu tentei. Não dá, velho. Não dá pra ler o nick dele. Olha isso aí, mano. O Fubica, né? Eu vou chamar de Fubica. É a única coisa que dá pra... Mano, olha isso aqui, velho. Pelo amor de Deus, cara. E lá vem ele, hein, mano. O round deu uma parada aí. É uma parada perigosa porque a gente está com dois jogadores na A ali, na região da areia. O Exit ficou preparado pra dar o back pra B, né? Porque o Boltz tá sozinho. E aí a entrada da Time to Face vai acontecendo pelo Xuxa. O Turton vai ter que pegar a informação e jogar nela, ó. A flashzinha abriu de famas. Não viu ninguém. O cameraman também não quer ver nada, cara. Mas tá rolando trocação ali. O Turton vai conseguindo ficar vivo. O Exit chega pra levar o primeiro U de trás do segundo. E agora o Cody tá sozinho. Deita ele, velho. Deita ele. 3x0, meu BR. Sim, é da Time to Face. E não tem como. É Brasil, cara. 3x0, tranquilo, né? 3x0, tranquilo. Vocês estão vendo aí que, tipo, sem muita dificuldade. Ficou num 4x3 ali, mas a minha BR jogando juntinho, coladinho. Um abrindo pro outro, o outro abrindo pro um. É... Nossa senhora, velho. Já rolou facada na base. E esse é o CS europeu, hein, velho. Esse é o verdadeiro CS europeu, cara. Opa! Que isso, hein, mano? Muito obrigado aí, cão brilhante pelo seu sub, cara. Seja bem-vindo aqui à nave. Muito obrigado por apoiar o canal. E já vamos vendo o bala rolando aqui. O Woody deitando mais um Turtle. E o Exit levando o deles. Duas kills pro Woody. Duas pro Exit. 4x0. Já pode falar que tá fácil, cara? Já pode falar que tá fácil? Eu vou falar que tá fácil, mano. Eu vou falar que tá fácil. Será que tá fácil? Vamos esperar esse armado, né? Vamos esperar esse armado. Vamos esperar esse armado aí, cara. Tá vindo aí de 5k de novo a Time to Face, ó. 5k de novo. O ACL. Tá vindo aí. O quê? Gaulês do follow? Não é possível. O que é isso? Tá chegando muita gente. Eu não sei mais o que falar, velho. Eita, e o abalo. O abalo veio. Meu amigo. 5 contra 2. Não é possível. Muito obrigado, Gal, pelo gank. Muito obrigado a todo mundo que tá chegando aí pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês curtam aqui a MIBR em campo. Eu sou o Atomic. Pra quem não conhece, sou streamer, sou cast. E eu não sei como agradecer, velho. Muito obrigado de coração aí, velho. Muito obrigado de coração mesmo. Sejam todos bem-vindos aí. BRN contra o mundo aqui, né? BRN contra o mundo. Aparentemente a gente vai tomar o primeiro round, porque o BRN tá de AK. Ele vai querer guardar a Time to Face. Eu achou aí um pontinho. E não vou mais falar que tá fácil não, velho. Porque tá difícil, velho. Vamos pensar que tá difícil, cara. Vamos pensar que tá difícil. Que a gente não fica confiante. A gente nozica. Eu não vou botar nem essa zica no gal, tá? Porque eu falei que tava fácil antes do round começar, cara. Essa aí pode botar na mim, velho. Essa aí pode botar em mim, cara. Guys, bugou aqui todos os alertas. Eu não tô vendo nem o que tá acontecendo. O stream element já foi pros caralho. Mas chegou gente pra... Porra aí, mano. Muito obrigado, de verdade, tá? Sejam todos bem-vindos. 4x1 a Time to Face. Chega aí o primeiro ponto, né? A gente tá vendo que só mataram dois jogadores. Aqui a maioria. E o Woody tá 6x1, cara. Ó, começo com o pé direito. E do novo jogador da MBR. Vamos ver agora o que é que vai acontecendo. Uma batida na banana aqui. Do jeito que o brasileiro não gosta. Pra dominar a região, né? Vem aí a resposta também do time da Time to Face. É granada pra cá. É fogo pra todo lado. E todo mundo jogando xadrez aqui, ó. Na paciência. Ninguém atirou ainda. Só jogando coisa aí por cima do muro. Né? Atiçando aí os vizinhos. Mas não acontece nada, cara. 5x5 ainda, né? O Woody, pra quem não sabe, além de capitão, é a WP também, tá? É a WP também, ó. Vai puxando aqui a responsabilidade pra fazer a marcação. Do tapete. E aí, pra quem tá chegando aí e tá perdidaço, velho. Essa aqui é a nova lineup da MBR. Eles tão jogando ainda com um complete, que é o BR End. Porque o Cielo não pôde viajar. Mas, mas, o Cielo deve tá aí na lineup também pra jogar. E a lineup deve ser o Cielo, Bolts, Exit, Turtle e Wood. É o novo MBR, cara. É isso. Zywood, exatamente. Zywood. Pode vir a entrada agora do time da Time to Face. Vai voando as flashbangs. Vem aí pro Palmsite da B. O BRN já leva a primeira kill. Mas vem a troca do core aí, meu amigo. É, kill atrás de kill. 3x3, cara. C4 vai sendo plantado aí pelo time TR. E a MBR tem o seu primeiro retake pra tentar com a lineup nova, ó. Tem um jogador com pouca vida. Tem dois com pouca vida. É um retake possível, hein, mano. O problema é que não tem granada, não tem HE nem molotov aí no MBR. Tem o core marcando aí. Aí a vantagem é dele porque veio a sombrinha. A vingança veio. Turtle e Wood. A dupla nova. O Turtle vai levando mais um e agora tá sozinho. O Fook Hip. Defusa direto, cara. Defusa na cara dele. Meu amigo. Meu amigo. Defusa, velho. Não sei. Vai. E foi. Dá tempo. Não dá. 4x2 é ponto da Time2Facial, cara. Eu vou falar. O maluco jogou bem, hein. O maluco jogou bem porque ele não abriu até o último momento, velho. Ele ficou no strafezinho ali, bracinho, bracinho, pezinho, pezinho. Não viu onde tava aí os jogadores da MBR. Tavam pensando que ele tava na banana, né. Porque a C4 foi plantada ali no caixão e não deu bom pra nós, velho. Muito obrigado aí a todo mundo que tá chegando, velho. Eu já não sei nem o que tá acontecendo aqui com os follows, mano. Bugou aí todo o Stream Elements, tá? Mas a gente tá vendo a MBR no classificatório aberto da IEM Fall Winter, né? Que, pra quem não sabe, é o mesmo campeonato que a GodSaint conseguiu a vaga sobre a Fúria aí. Só que esse aqui é na Europa, não é no NA. Então a gente tá vindo aí pra acompanhar a estreia da nova line-up da MBR. Que tá vindo com o Turtle e o Wood e jogadores que eram da Braavos, né. Que foi campeão do Major. É isso, velho. Aqui tem informação. Olha a Liminha aí. Que isso, hein, Liminha. Seja bem-vindo aqui, meu mano. Empurra, guys. Empurra. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo que tá vindo assistir aqui o joguinho. E eu vou falar pra vocês que esse time não é meme, cara. Eles têm o nick estranho, eles têm foto bizarra, a tag nem se fala, mas esse time TR não é meme. Não é meme, cara. Não é meme. Tão aqui, ó. Dá a cara aqui, velho. Dá a cara. Dá a cara. Vai. Dá a cara. Vai. Vai. Abre. Abre. Não era pra abrir, né. Não era pra abrir, velho. Não devia ter aberto. Não era pra abrir, né. Não teve strafe, não teve nada. Não era pra abrir naquela posição, cara. Não devia, né. Jogou errado. Deu sorte. Deu sorte. Jogou errado. Guys. O duro de CMD1 é isso, né, cara. O duro de CMD1 é isso. Que aí o time acha um roundzinho eco, acha um roundzinho mais diferente. E aí a gente já fica meio abalado. Vê o pausado agora, eu acredito que tenha sido... Eu acredito. Não dá pra saber, cara. Mas eu acredito que tenha sido do MBR, né. Dá uma conversada aí, porque esse armado é importante. O lado CT na inferno é duro aí por conta da economia. E é isso, mano. Vamos achar um roundzinho aí, fazer 5x3 e ir construindo de novo o banco. E deixar o jogo um pouco mais tranquilo. Lembrando que nesse campeonato também tá rolando o jogo da 9z, tá. Então, ó. Acabou o jogo da MBR. Vai ter que ter um tempo de espera aí pra começar o outro. E a gente vai dar uma olhada na 9z. O que que tá acontecendo. Que tem um beat também. Tem um try. A gente vai vendo aí os jogadores sul-americanos na Europa. Beleza? Chegamos a 10k aqui na Twitch. Que isso, hein. Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando aí, cara. Chegamos a 10k, mano. Eu não acredito nisso. Tamo fazendo um pouco mais de um ano, eu acho, de stream, velho. Um aninho e pouco, eu acho. Um ano e um mês. Já deve ter passado que chegou muita gente, mano. Mas muito obrigado a todo mundo de verdade aí. Pelo apoio, pela presença. Todo mundo que deu o gank aí. O Gal, o Boltz, o MBR. Todo mundo que tá chegando. Sejam bem-vindos aí de coração. Espero que vocês se divirtam hoje acompanhando o CS Brasileirinho, tá. Muito obrigado. De verdade, velho. Obrigado de coração. É o bot, guys. É o bot que tá taxando aí, velho. Se... Se... Se manda link, o bot taxa. Se fala uma palavra... Opa, velho. O que que é isso, mano? Olha a smoke do cara, velho. Olha a smoke do cara. Exit já leva dois. Vem entrar do Wood, consegue mais um aqui. Meu amigo, nem deu pra ver. Mas o reflexo foi impressionante. E se entra na mira, o Wood fuzila. Quinto ponto da MBR. Se você não viu, eu não sei. Mas essa é a única stream do Brasil que você pode pedir replay, meu amigo. É. Aqui tem, velho. Olha isso, hein. Olha a rapidez agora, ó. Ó. Plau. Mudou pra tela. É bala no maluco, velho. E essa última kill também. Pouca vida aí. Um fliquezinho nervoso aí. Pra conseguir a última eliminação. Que beleza, cara. Que beleza. Zaywood, né? Zaywood, cara. Zaywood chegando forte aí de AW. O MBR põe o quinto ponto no placar. Agora 5x3. Tá vindo aí. Mais uma vez armado o time da Time to Face. Os 5x3. E se a gente ganhar esse round, eles quebram, velho. Se a gente ganhar esse round, eles quebram. Vamos empurrar. Vamos empurrar, cara. Vamos empurrar. Ó. O MBR veio aí com... Full M4 biquinho, né? M4 biquinho. Ó o Botalha pegando o primeiro aí, hein? Já caiu o hippie, né? O nick do cara é hippie, né, mano? Tem que ser o primeiro a morrer mesmo, ó. O Fook hippie, né? Mano, ó. Cês tão vendo. Seriedade aqui no MBR, hein? Seriedade, cara. Tomou um abalo aí. O Udi veio pra trocar de arma lá da A com o Boltz, ó. Tô gostando do comprometimento do time. Adulto. CS adulto. E vamos, velho. Entradinha rolando aqui pelo Xuxa. Perigo. Tava perdido aí o Boltz. O Turtle consegue aqui, mas é vingado. E agora tá sozinho ali no bomba e o Exit. Dentro o primeiro. Já foi levado o Exit do céu no expressinho de M4 biquinho. É só piu, 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 piu. E aí? Ele vai levando três kills. Seis pro MBR. Exit do céu. Na A não entra, velho. Seis a três pro time brasileiro. Que beleza, hein? Que beleza, hein? Exitados, velho. Exitados, ó. Piu, 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 piu aí, ó. Ih, mano. Se você não tá usando M4 biquinho, cara. Se você não tá usando M4 biquinho. Comece a usar, cara. Comece a usar. Comece a usar. Ah, Atomic. Mas eu não tenho a skin, cara. A minha skin é da M4 a 4. Vende, velho. Vende, mano. Usa M4 biquinho, cara. Olha o que eu tô falando pra você, cara. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Três kills do bolso aqui, ó. Ah, mas é eco. Mas é M4 biquinho, cara. É piu, piu pra cima deles, velho. Sete a três aqui, mano. Sete a três pro time brasileiro. Agora time to face you. Vai ter mais um armado. E aí? Eu tô sentindo aqui que esse jogo já foi. Tô sentindo que esse jogo já foi. Pode pagar, velho. Lembrando que o seguinte, tá? Se a MIPR ganhar, ela pode pegar a Apex aí. Apex Academy, né? Eu não sei se é o time do Denis, que era da Fnatic. Mas tem os times fortes vindo aí, velho. Tem os times fortes vindo aí. E o primeiro jogo, teoricamente, é aquele jogo mais tranquilo. O segundo já vai ficando um pouquinho mais difícil. O terceiro vai vindo um pouquinho mais difícil. E o quarto já é duro, né? É tipo isso. Libera mais emote? Eu tenho que fazer o emote do MIPR, né, mano? Eu tenho que fazer. Eu tenho o dos times que a gente transmite aí. Tem da Pain, tem da GodSense. Tem da Team One. Tenho que colocar agora da MIPR também, velho. É MD1. É MD1. Por enquanto, só uma troca de farpas aí rolando nesse décimo primeiro round. E o time da Time to Face, tem aquele minutinho, né? Minutinho básico. E quando você olha no relógio e fala, tem um minuto, cara. Vamos aí ir pra algum lugar, cara. E eles estão indo pra A, pelo jeito. São três jogadores da MIPR. Vai chegando o quarto por ali. O Woody já dá a primeira pescada. E vai vindo mais gente. O cameraman não quer mostrar ação, cameraman. Tá dormindo, velho. Pelo amor de Deus, cara. Exit consegue a killzinha aí em cima do Vite. E agora são dois jogadores vivos. O Woody quer mais. Ele quer mais. E ele vai buscar mais, cara. Que beleza. Duas kills pra ele. Oitavo ponto da MIPR. Duas pro Woody. Uma pro Boltz. Uma pro Turtle, eu acho. E a gente tá vindo aqui pra uma belíssima primeira metade, hein? 8x3 aqui. Tem que abrir... Mano, de CT na inferno. Tem que abrir 10, cara. Abre 10. 10x5 tá bom. Não vamos pedir demais também, né? Não vamos pedir demais. 10x5 tá bom. Cinco pontinhos de diferença. Ganhou o pistol. Aí vai, vai, vai. E quando você viu, já foi. Menos de 10 é um pouco abalante, cara. Menos de 10 é um pouquinho abalante. Então, né? Não vamos aí... Também achar que 8x tá bom, cara. E é mais piu-piu pra cima deles, ó. O Poet já pegando aí o primeiro na M4. Mano, o erro desses times... Desses times mais amadores aí... É achar que eles são bons de igual, né, cara? Porque você tem um round aí, cara... Que se o time joga juntinho... Se abre dois ali... Fica mais difícil pro Bolt. Mas não. Aí vai uma mula confiante falando... Ah, deixa comigo, velho. Deixa comigo que eu vou acertar essa bala, né? Aí ele vai. Todo grandão. Ali com o prefire no caixão. Aí o jogador tá um pouquinho de lado, assim. Só um pouquinho mais de lado, velho. Aí ele erra o tiro. Ele falou... Foi mal, guys. Foi mal. Né? Tava um pouquinho mais pro lado, cara. Quase acertei, né? Quase acertei o tiro, velho. É sempre assim, mano. É sempre assim, cara. Aí, ó. É um por um, velho. Faz a filinha aí, meu amigo. O Boltz vai levando... Todo mundo. Três kills pra ele. E o Orvit tá sozinho. Agora, Orvit. Agora. Vai aí, velho. Faz teu frag aí. Faz teu nome, cara. Aí. Um 9x3 pro MBR. Um belíssimo CT. Depois de tomar os três pontinhos ali, né? Pelo jeito, o jogo encaixou, velho. Agora, 9x3. Tão aí, se caminhando pra ótima primeira metade. E o Boltalha tá matando. Tá matando, cara. 14 barra 5, cara. 14 barra 5. Tier 3 europeu é duro, mano. Eu vou falar pra você, hein. Vou falar pra vocês, cara. Eita. Eita. Aí metemos louco. Aí metemos louco, velho. Já começamos a meter o louco, guys. Seriedade aí, mano. Tava fácil. Tava muito fácil, cara. Tão botando no modo hard aqui, ó. Nossa, o maluco acertou o varado aí do tapete, cara. Eu não sabia... Mano, eu nem lembrava desse varado na portinha, hein. Ó o Turtle. M4 biquinho tá pegante, velho. Mano, eu tô falando pra vocês, guys. Isso aí. Essa M4, ela tem um aimbot aí junto, velho. Porque parece que é mais fácil atirar nela, né? O spray é o modo easy e tal. Tudo bem que tem menos bala, mas você nem precisa mexer o mouse. É só apertar mouse em um, cara. Eles vão acertando o Bump Site aí, né? Não tem ninguém no IPR. Eu acho que esse round aqui é guardar. Se tiver aí com vontade de ganhar rápido, a gente vai guardar e vai fazer o outro armado no próximo. Tudo bem que tem dinheiro pra tentar também, se quiser. Atirar a arma dos caras. Pode ser uma boa. A gente vai chegando no finalzinho da primeira metade. Então, não vai fazer tanta diferença assim. Mas eu espero que esse seja o último ponto da time de face, cara. Vamos tentar estumpar os caras logo nesse primeiro round. Porque, como eu falei pra vocês, tá? O segundo round é um pouquinho mais difícil. O terceiro round é mais difícil que o segundo. O quarto round é mais difícil que o segundo e que o terceiro. E é assim que acontece, né? Em campeonato open qualificatório. Ó, a gente tá tentando tirar as armas, ó. Vamos nos posicionando aqui pra banana. Tá vindo aí o... Então, toma. Então, toma. Eita. Guardamos a W. Guardamos a W, né? Safe. Tá safe. O importante é a W, cara. O importante é a WP. Esse jogo é o open qualifier pro IAM Winter, né? Que é o campeonato que a Guardicent conseguiu vaga lá em cima da FURIA também. Só que aqui é o da Europa. A Guardicent jogou o do NA com a FURIA, com a PIN também. 9x4 aqui pro MBR. O time da Time to Face, vem de novo, né? Não tem a WP, aparentemente, aí a Time to Face. Não sei se os caras tiveram dinheiro, não tiveram chance. O Turtle, agora que tava na A e veio pra B, já abriu dando bala aqui pra cima do Hit. E aí? Nossa, mano. Olha que pecado, cara. Quase leva o segundo no meio da fumaça. O Hippie, né? Que já tem esse belíssimo Nick. Conseguiu escapar com 18 de vida e agora a vantagem é estar do nosso lado, velho. Eu não sei não, hein? Aqui é só juntar, juntar e jogar safe do safe, ó. O Boltz vai avançando. Tem jogadores esperando aí um possível erro do MBR. O Boltz vai pegando informação por aqui. E agora já sabe que tem muita coisa acontecendo pra B, ó. Chama o backup jogando safe. É isso que eu quero ver, cara. É isso que eu quero ver, cara. Comprometimento, cara. CS sério, velho. Pegou informação? Se esconde, mano. Deixa os caras vir, cara. E lá vem eles, ó. Os quatro TRs juntinho aqui. O primeiro já foi. O segundo também. Spray bom. É na Gamers Club. Boltalha. Quatro kills pra eles. E se você não viu, eu não sei. Mas você sabe que você pode pedir replay, cara. Que beleza, hein? Que beleza, hein, mano? Que beleza, hein? Olha isso, cara. É, mano. Ó, esse é o CS correto, cara. Joga aí. Se esconde. Vai pegar informação. NA replay que não pegou tudo, né? Mas estamos aí com mais um round do MBR. 10 a 4 aqui. Só na primeira metade da inferno. Lembrando que hoje esse aqui é o segundo round, tá? MBR pegou WO no primeiro. Pegou BAI no primeiro. E se for ganhando, cara, pode ter pelo menos umas 4, 5 MD1s ainda aí na sequência, velho. Então, se você acha que esse é o único jogo de hoje, você está muito enganado. Pode ter muito mais. Ó o perigo, hein? O Woody tá esperto aí com uma possível entrada de um tapete. Acaba errando o primeiro disparo. E o cameraman, que é o inimigo da ação, não vai mostrando absolutamente nada. Pegou a killzinha do Exit ainda, mas agora no 5x1, esse round já tá resolvido, cara. Vamos ir pra segunda metade, né? 11 a 4 MBR. Uma boa primeira metade, dado que o tio ainda tá muito difícil. Encaixou aí uns roundzinhos, né? Que não deveria encaixar. Mas ainda assim, o MBR sai com 7 pontinhos de vantagem. Então, eu acho que aqui tá um jogo tranquilo. A gente pediu 10, veio 11. Né? Pediu 10, veio 11. Então tá bom demais. Aperta a tab. Vamos ver as kills aqui. Eita, porra. Não dá pra ver as kills, guys. As kills só vão voltar no segundo round, cara. Só vão voltar no segundo round aqui, ó. Vai passar o pistol e depois do pistol vai voltar as kills. F, né? É. Mas vai voltar. Não se preocupem, hein? Não se preocupem. Vamos lá, hein, mano? Sem muita fofoquinha. Sem muita espera. Já tamo aí na segunda metade. MBR vai vir do lado TR agora. Vamos ver qual pistol. Qual será que o wood tá dando, hein, velho? Guys, vamos fazer aí uma padrãozinha. Vai vocês aí pelo MF. A gente vai marcar a banana aqui. E se der bom, vai dar bom. Olha só a MBR. Olha só, hein, mano? Já vindo com táticas elaboradas aí. Olha, gaezinha no tapete. Fazendo aí, né? Tentando pegar a mula que vai pegar a informação ali no MF. Já tamo aí vindo com as coisas mais pensadas, cara. Vocês acham que o quê? Chegamos já na série aí com táticas elaboradas pra inferno. E eu acho que a MBR vai começar a picar mais inferno aí, né? Provavelmente, porque já picou na MD1. Vamos ver, velho. Domínio do meu rolando aqui. Eita, caíram dois. Vem a vingança. Existe. Tem mais um vindo. Existe. Tem mais um. Viu? O bracinho e o Boltz vai trazendo a eliminação. Agora vem os três jogadores do MBR aparecendo. O jogador que não dá pra ler o Nick consegue a eliminação. Agora 3x2. Paciência, hein? Calma. Beleza. Existe mais um. E aí o Boltz traz um outro. Que beleza de round, meus amigos. 12 pro MBR. 4 pro Time to Face. Assustou. Assustou, cara. Mas no fim. No fim. É ele. É o Boltz, cara. Ele é muito forte, cara. Ele é muito forte, velho. Olha essa última kill, hein, velho. Que beleza, mano. Que beleza, cara. Nossa. É F câmera, né? O Boltz já pegou o primeiro ali no meio, ó. E o segundo também. Capturado ali. O Assily pelo Boltz, cara. Duas kills já. Não é kill a gente vem como. Vem forte. Se bem que é forçado dos caras também, ó. A Time to Face vem com três Eagles. Restantes, né? Porque os outros dois já se foram. E o que é isso, cara? Quer outra? Quer outra? Não dá pra ficar confiante, cara. Não dá pra ficar confiante contra o Europeu, cara. Não dá, mano. Vamos ficar de boa, guys. Vamos ficar de boa, tá? Vamos ficar tranquilo. Vamos ficar de boa. Vamos plantar esse E4 aí. Ficar os três no bombe. Eu quero comprometimento, cara. Comprometimento. Os três no bombe, ó. Tudo bem. Não tem ninguém na banana, né? Não tem ninguém. Opa! Escutou. Não escutou. Não escutou, mano. Não escutou, velho. E ele vem, hein? Ele acredita. Acredita no frag, né? Acredita no frag, cara. E ninguém vai aparecer aí pra ele, ó. Então toma, velho. 13 MBR. 23 kills pro Boltz, hein? E beleza, hein, mano? 23 barra 7, cara. 23 barra 7 existe. 18 barra 5. Tem o Wood, o Turtle e o BRN também. Aqui 14, 12, 7 kills pra cada um. O Hippie, que a gente ficou zoando aí pelo Nick, tá 11 barra alguma coisa, cara. Tô até que jogando bem, ó. Veio agora com as pistolas diferenciadas aí, o time CT. Olha a caezinha, mano. Olha a caezinha quicada ali, cara. Que beleza, mano. Olha o... Que isso? Beleza, beleza. Vingou. Vingou. Foi o tempo... Foi o tempo que o Exit tava indo pro tapete, cara. Foi o tempo que o Exit tava indo pro tapete, cara. 4x4, hein? Não vamos... Não vamos entregar esse eco, né? Meu Deus. Meu amigo. Beleza. Tá aí. 14 MBR? 4x4, time to face. Esse aqui... Na Europa... Já acabou. Na Austrália... Já tá começando o outro, velho. No Brasil... Já acabou. Na América do Norte... It's over, velho. 14 MBR 4 time to face, tá? 14 A4 Não é possível, cara Esse cara tá jogando pelo frag, velho Não é possível, é o segundo round que ele sobra Por último, pra fazer isso, velho Aí, guys 14 e 4 Ó, a gente tá chegando Aqui nos finalmentes da primeira partida Daqui a pouquinho a gente dá uma olhada em como é que tá o jogo aí Da God City, da God City, ó, da 9Z, cara God City não, God City mais tarde, só lá no Gal É... 14 MBR 4 time to face E a 9Z tá jogando também Contra um time que ninguém conhece, olha o perigo Olha o perigo, perigo pra eles, cara Perigo pra eles, pôts Duas kills, escapa com 22 de vida O domínio da banana Foi completamente Negado Velho Pode tentar Pode tentar, cara Pode tentar 5 contra 3 O BR NN tá com 2 O Boltz tá com 22 Ih, vem mais uma Mais uma tentativa, hein Olha o perigo, olha o perigo Meu amigo Sai daí, mano Isso aí, velho Sai daí, cara Eles já sabem que são dois na B, né E na A é só um Entrar juntinho agora Tá escondido, maluco Meu amigo Round perigoso, hein Round agora tá perigoso O ACL O ACL Tá por aqui Caiu o jogador lá na base Tá bem posicionado o CL Pra pegar esse aqui no BR Tava com pouca vida Tava com pouca vida, velho Não tinha nem o que fazer, né E agora Exit no clutch Hoje tem Nossa senhora Ele não viu Opa Beleza, hein 2x1 Fake Plants Exit Exit Contra a CL E contra o RIP Eles tão vindo juntinhos O Exit tá bem, hein Tá bem posicionado Pra posição do Xuxa Tem que confiar Que eles vêm daí, cara O primeiro vai passando Já tomou no peito O segundo tá vindo também Exit Exit do céu 3 kills pra ele É clutch É ponto Do BBR 15 Pro time brasileiro 4 Pra Time to Face O que Clutch Aço Do Exit Pouca vida Poucas balas E poucas ideias, cara Que beleza De round, hein Que beleza de round Eu já vou voltar aqui, ó Só pra pegar o Clutchzinho aí no replay Pá, pá E foi, cara Que beleza, mano Que beleza, velho Agora é pra fechar, né, mano Vamos fechar aqui, guys Vamos fechar Não vamos Não vamos Não perder tempo, não, cara Não vamos perder tempo, não Ó, o Woody já pegou o primeiro Tem dois jogadores Perigosamente posicionados Aqui na banana, hein Então toma Então toma, velho É kill na fumaça É kill na fumaça que você quer É kill na fumaça que você quer É kill na fumaça que você tem, cara 4x2 Agora O rip Eu achei que tinha ripado aqui Eu achei que tinha caído Mas não Tá vivão ali ainda na areia, né Falando Não é comigo Eu tô safe aqui A é minha E agora vem aí a mula Pra marcar B, ó Pegar a informação Eita Quase consegue a segunda kill Mas agora É só correr Para o abraço E eu não acredito que ele O que esse cara tá fazendo aqui, velho? 3x1 E lá vem ele E lá vem ele falando Ah, entendi É na B, guys É na B, né Vitória da UBR Sobre a time to face A UBR Vence o primeiro jogo Aqui no campeonato No classificatório da AIM E agora é o seguinte Vamos ver já Quem é o próximo adversário, cara Não vamos perder tempo, não, ó Vamos direto pra cá Porque é um jogo Atrás do outro, tá É um jogo Atrás do outro Vamos ver